Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o coronavírus. Nos últimos meses, surgiu um vírus novo. Não há motivo para a pânica. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise. O único, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Como Presidente da República, eu tenho que tomar uma posição ou a favor. Se bem que o movimento não é meu, o movimento é espontâneo e popular. Uma das ideias é adiar. É suspender, adiar. Daqui a um mês, dois meses, se faz. Agora foi dado um tremendo recado para o Pará. O povo resolveu ir às ruas. E eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na esplanada. Passei de carro, não parei e depois fui para a presidência da República. Ali de dentro da presidência o povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo. Se afundar a economia, acaba qualquer governo. Acaba o meu governo. É uma luta de poder. Já tivemos problemas mais graves no passado, que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. É uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Agora a Itália é uma cidade, é um país parecido com o bairro de Copacabana, onde cada apartamento tem um velhinho ou um casal de velhinhos. Então são muito mais sensíveis. Morre mais gente. Não pode ter histeria. É só isso, é isso que eu sempre preguei. Estou tentando chegar muito perto aí, porque vai sair mais um exame meu. E se der positivo, vai deixar mais de consequência. Está encerrada essa coletiva. Obrigada a todos. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico, o Ministro da Saúde, me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presentes. Perce os governadores para criticar de novo, né? E está tomando medidas extremas que não competem a eles. Fechar aeroportos, fechar rodovias. Não compete a eles. Estão bem, pô. Estão bem. De dois testes. Talvez faça mais uma, talvez. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Alberto Eisen me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvios no tocante ao coronavírus. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Digo mais, brevemente, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Não interfira no trabalho do Luiz Mandetta, nosso ministro da Saúde, tá? A minha pergunta é que a popularidade do Mandetta é melhor do que a minha. Mais favas, pô. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Se é que o Brasil não possa ainda sair da normalidade democrática que vocês tanto defendem. Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa. Vai mudar então a orientação do ministério? A orientação vai ser o vertical daqui para frente. Quem está a ação, o risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Mostra, mostra aqui. Está mostrando a empresa lá? Olha lá. Atenção o povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Então eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada. Apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. Algumas outras autoridades que me criticam. Vai lá começar o povo. A justificativa eu não vou que eu possa pegar. A ficar com medinho de pegar a vida. Sempre afirmei que tínhamos dois problemas a resolver. O vírus e o desemprego. Que deveriam ser tratados simultaneamente. Receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina. De modo a podemos tratar pacientes da Covid-19, bem como malária, lúpus e atriz. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Mas está chegando e batendo forte o desemprego. Então essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que ocorra. Porque se agravar, vem para o meu colo. Nós não queremos negociar nada. Vencer! Nós queremos reação pelo Brasil. Vencer! A mesma manchete combinados. Não queremos negociar, vírgula. E depois não fala nada que eu falei. Tentando levar a opinião pública para o lado que eu quero retrocesso. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da república. Eu sou realmente a constituição. Feche o Supremo e o Supremo e o Supremo. Não sei se essa conversa está fechando. Aqui não tem fechado nada. Dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro. Eu sou o Messias, mas não faço milagre. Alguém está ao vivo aí para casa? Todo mundo? Meu Brasil, aquele abraço. Eu lamento a situação que nós atravessávamos com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, que até de parte eram pessoas idosas, mas é a vida, amanhã eu vou eu. Ele tomou todas as medidas de recidência, o Supremo decidiu que quem decide essa situação é o governador de prefeição, então cobre deles. Ele tem que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. Teremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da Constituição, que não teremos isso, chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. Nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade, o que é mais importante, temos Deus conosco. Chegamos no limite, não tem mais conversa. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Isso é uma patifaria, é uma patifaria. Folha de São Paulo, não perguntei nada. Folha de São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Lamentavelmente, veio o vírus aí. Todo mundo está sofrendo, o mundo está sofrendo. Nós estamos sofrendo com mortes aqui, mas nós temos que enfrentar isso aí. Eu não sei se hoje caiu, o número de mortes é menor do que ontem, eu não sei ainda, mas se foi, vai ser o sexto dia, se eu não me engano, consecutivo de queda do número de mortes. É sinal que o pior já passou, peça a Deus que isso seja verdade, e vamos voltar à normalidade. Pessoal, obrigado a vocês aí. Estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa, e vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma ferradinha, alguns ministros, alguns servidores mais ouvidos estão do seu lado. Ok? Inclusive vai ter uma maquinha, R$ 60,00. Lága de conversar ferrado. 700 pessoas confirmou aqui, 700 pessoas confirmou aqui. 700 e uma comigo, presidente. É todo mundo convidado aqui. 800 pessoas no churrasco. Tem mais um pessoal da onde? A Dona Linda? Vai ter mais 900 pessoas no churrasco amanhã. Aê! Vou pedir uma palavra aqui, tem 1.500 convidados, quem tiver amanhã, quem tiver mil, a gente pode estar fazendo. 1.500, vamos estar com tudo já! 2.500 vies matière de蔵 flores no churrasco amanhã, ok? É muito louro, assim, você, gente, vai ser 3.500 vies meny em pré-ponsa convidados. Pessoal no churrasco. Se inscreva no canal.